A vítima foi identificada como Manuel Antônio Moraes Correia, de 74 anos. O idoso morreu após se afogar nas águas do rio Xingu, em Vitória do Xingu, no sudoeste paraense. Segundo populares, o idoso estaria navegando em uma canoa no rio Tucuruí, nas proximidades do porto da cidade, quando desapareceu. O corpo de bombeiros em Altamira foi acionado um dia depois ao desaparecimento para ajudar nas buscas pela vítima. Uma equipe de mergulhadores saiu de Altamira em direção à cidade, que fica distante cerca de 45 quilômetros. Ao chegar no local onde ocorreu o desaparecimento, os militares não precisaram fazer o mergulho, pois o corpo já havia sido encontrado por populares. Ele estava boiando às margens de um balneário no rio Tucuruí, distante cerca de 5 quilômetros do centro do município. Segundo o corpo de bombeiros, a suspeita é de que o idoso tenha se afogado. O corpo foi removido por uma equipe do Instituto Médico Legal em Altamira e deve passar por exames de necropsia para determinar qual a causa da morte de Antônio. O inquérito foi aberto pela Delegacia de Polícia Civil em Vitória do Xingu para investigar o suposto afogamento. Delegacia de Polícia Civil em Vitória do Xingu